Ministério Público de São Paulo faz operação contra o PCC e suplente de vereadora pelo PT é presa, acusada de controlar ponto de tráfico de craque. Pois é, mais uma vez em que a gente vê PT e PCC na mesma chamada, na mesma notícia, uma história esquisitíssima envolvendo o tráfico na Cracolândia, mais uma grande operação do Ministério Público de São Paulo para desarticular o PCC, para tentar acabar com o tráfico na Cracolândia e também no Estado de São Paulo. A gente já sabe que tem várias operações, inclusive com a cooperação e com o protagonismo do nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Deirich, para desarticular e acabar com o PCC no Estado de São Paulo e a ação na Cracolândia é absolutamente fundamental nessa integração entre o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Militar. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando que notícias em primeira mão, inclusive esta notícia sobre a operação contra o PCC, que prendeu uma suplente de vereadora pelo PT, você recebe no nosso canal de WhatsApp e também entrando nos nossos grupos para ajudar a pressionar pela aprovação e rejeição de projetos de lei no Congresso Nacional. Também quero lembrar que nós estamos aí com o curso Os Segredos da Escrita, para te ajudar a ter uma vantagem competitiva na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, para o seu próprio melhoramento pessoal, na sua vida, no seu íntimo, na sua vida pessoal, nos seus conhecimentos, naquilo que você quer terminar ou passar ao longo da sua vida, os conhecimentos que você quer adquirir e que, sem dúvida nenhuma, vão te ajudar em toda a sua carreira. O curso Os Segredos da Escrita é baratíssimo, praticamente de graça, no preço promocional de R$15,00 por mês, ou seja, praticamente R$0,50 por dia, você já fecha, você já paga esse curso de excelente qualidade. Me diz aí qual outro curso dessa qualidade você encontra por um preço tão barato, o link está aí na descrição do vídeo para quem quiser adquirir e fazer parte desse curso. Muito bem, vamos lá. Uma das pessoas presas na operação do Ministério Público contra o Tráfico na Cracolândia, no centro de São Paulo, é uma mulher que concorreu à Câmara Municipal pelo PT nas eleições de 2020 e ficou como suplente. Janaína Xavier, de 44 anos, é suspeita de ligação com o tráfico de drogas. Segundo o Ministério Público, ela é apontada como a pessoa responsável por um hotel na Alameda Barão de Piracicaba, que seria usado como ponto de venda de drogas. A prisão de Janaína foi requerida junto com a de outras seis pessoas, que seriam integrantes do Primeiro Comando da Capital, PCC, e responsáveis pelo tráfico de drogas na Cracolândia. Segundo o pedido de prisão da petista, ela seria parceira de Mardel Vidal da Silva, o Barra Funda, na operação do hotel. O documento lista uma série de mensagens de WhatsApp interceptadas durante a investigação, nas quais Janaína detalha o cotidiano na favela do Moinho, que fica perto da Cracolândia. Para os promotores, parte dessas mensagens traria informações para auxiliar o tráfico de drogas. Janaína se candidatou para o cargo de vereadora pelo PT em 2020 e teve praticamente toda a sua campanha financiadas com recursos do fundo partidário, do nosso dinheiro, dinheiro público do fundo partidário do PT, vindos do diretório do partido e da campanha do candidato a prefeito da sigla naquele ano, Gilmar Tato. Vamos lá, gente. Não é a primeira vez que a gente escuta sobre relacionamentos escusos, obviamente, porque a gente está falando aí de uma organização criminosa perigosíssima, e do outro lado o PCC, né? Então a gente está falando de relacionamentos ali entre o PT e o PCC e não é a primeira vez, né? A gente está escutando aí pela primeira vez em relação à Cracolândia, mas em relação a outros negócios e negócios até maiores do que a Cracolândia, não é a primeira vez que a gente vê. Eu já disse há muito tempo, já venho dizendo há muito tempo, aliás, sou um dos poucos que tem coragem de falar sobre o relacionamento entre o PT e o PCC. O ex-líder do PT na Câmara de Vereadores de São Paulo, o vereador Senival Moura, fundou uma empresa acusada pela polícia de repassar mais de R$ 70 mil para o PCC e, inclusive, pesa sobre ele a acusação de se envolver no assassinato de um ex-assessor indicado para ocupar um cargo na diretoria de uma empresa de transportes que é acusada de lavar dinheiro para o PCC. Para além disso, vamos lembrar, né, aquela interceptação que surgiu logo em 2019, aquele grampo, né, em cima de um preso, né, faccionado, né, do PCC, em que ele dizia, aspas, né, que o PT tinha com nós um diálogo cabuloso. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, né? Os relacionamentos entre o PT e o PCC ganham cada vez mais força em investigações policiais, né, as provas se tornam cada vez mais contundentes com figuras cada vez mais importantes envolvendo negócios cada vez mais diversos do PCC, né, não só a atuação do PCC nos transportes, mas também no tráfico de crack, na rede de hotéis utilizada para auxiliar o tráfico de crack, na rede de postos de gasolina utilizada para auxiliar o tráfico de crack. E a notícia recente também que nós tivemos de que o PCC possui aeronaves e que essas aeronaves teriam sido utilizadas por figuras influentes, muito influentes, aliás, da política brasileira, né? Alguém aí teria algum palpite para dizer que político brasileiro poderia ter andado de carona aí em veículos do PCC, no jatinho, no helicóptero do PCC? Uma grande operação foi feita também em imóveis de luxo na zona leste de São Paulo, que tem sido um centro, né, de encontro de lideranças de elite do PCC, né? Em condomínio e apartamentos de luxo de até 12 milhões de reais, encontraram fuzis, encontraram diversas armas e relatos de comerciantes locais, de donos de bares e de restaurantes, mostram que é comum, né, o PCC externar, né, integrantes do PCC externarem riqueza, né, e mostrarem os seus carrões de luxo e expandiram os seus negócios. A grande verdade é que o PCC não é mais apenas uma organização que age nas favelas e cujas lideranças estão ali intocadas nas favelas e com arma na cintura. Hoje a gente está falando de bandidos de terno e gravata, a gente está falando de uma rede muito mais complexa. Caso a gente não faça uma força-tarefa e endureça a legislação contra organizações criminosas, como tem vários projetos de minha autoria tramitando no Congresso Nacional nesse sentido, enquanto a gente não endurecer a nossa legislação penal, especialmente contra o crime organizado, nós não teremos chance contra o crime organizado, porque ele está cada vez mais institucionalizado. Eu não canso de repetir, porque é um dado, é uma informação, é um fato assustador. O PCC hoje paga cursinho para que integrantes da facção prestem concurso público e ocupem cargos no Judiciário, no Ministério Público. Hoje você tem aí, com a faculdade do crime, promotor do PCC, juiz do PCC, deputado do PCC, vereador do PCC. Hoje você tem uma atuação institucional cada vez mais forte. E se a gente não puxar o freio de mão, como foi feito na Itália, com as forças-tarefa antimáfia, a proporção do crime aqui vai tomar um tamanho que não vai mais ter volta, que a gente vai oficialmente se tornar um arco-estado, um estado controlado por facções criminosas. Olha a situação do Rio de Janeiro, onde já se viu você ter territórios que a própria polícia reconhece que não pode entrar, que não pode ingressar porque é perigoso demais. Olha o absurdo de você ter um domínio territorial em que o estado não pode entrar, ou seja, é o estado oficialmente alegando e decretando a sua própria falência, reconhecendo a sua própria falência, dizendo, olha, nesses lugares nós não entramos, o governo é de um estado paralelo, o tribunal é o tribunal do crime. Isso é um verdadeiro absurdo e não tem a menor dúvida de que o apoio político partidário institucional auxilia o PCC e espero e desejo sorte e segurança para todos os policiais, para todas as forças de segurança, os promotores e os juízes que estão atuando nesses casos envolvendo o PCC. Desejo toda a sorte, toda a proteção para vocês e para a família de vocês, que eu sei que vocês estão se envolvendo com gente muito perigosa. E o que eu puder fazer no meu mandado de deputado federal para auxiliar, vocês podem contar comigo. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Os Segredos da Escrita Os Segredos da Escrita A CIDADE NO BRASIL